Fala, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente do céu! Ai, 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 que a gente vai recadar coisa nessa internet, nessa plataforma, menino do céu! Não adianta! Ai, quem não sabe fazer resenha, assiste os vídeos de Maduro para poder ter alguma coisa para falar, mas não tem problema, olha, que eu capto tanta coisa lá do comentarista, o comentarista, gente, todos os dias eu assisto, o primeiro vídeo que eu assisto, porque ele já bota na plataforma cedinho, então eu digo, é com ele que eu vou, né? Hoje ele falou do seu maçarino, mas isso aí é assunto para depois, mas agora eu quero mandar um recado, né, para um coitado aí, né? Tem um coitado, minha gente, que está doido por biscoito, mas doido por biscoito, bicho velho fedorento, que eu tenho certeza que o bicho velho é fedorento, ai, vive falando em tudo que eu faço, quer aparecer, meu filho, faz uma resenha boa! Faz uma resenha, quer entrar lá em Rainha Isabel? Faz diretamente para a Rainha Isabel, faz um vídeo legal, faz um vídeo daqueles puxando o saco, porque o teu negócio é puxar o saco, né? Não quer puxar o meu saco, quer falar mal de mim, então vai lá, faz um vídeo bom, né? Pode ser que tu ganhe visu, porque, ó, falando mal de mim, meu filho, olha... Quer biscoito? Eu não vou te dar, vou te dar pão. Quer pão? Não, quer biscoito. Ah, ah, pois não tem, tem pão, velho. Pão de onde? Tá bom? É isso que eu vou te dar, criatura. Vê se tu vai cuidar dessa barba horrorosa. Ai, tomar um banho, vai ter uma boa apresentação nos vídeos, porque, olha, parece um muquirana. Ai, eu acho que é graça. Gente, ontem eu tava vendo um vídeo aí de uma pessoa que eu nem sei quem é. A Oxi Menina, ela mostrou uns stories da Oxi Menina, pedindo pras pessoas botar ela lá no canal da Juliette, clicar ela lá no canal da Juliette, pra Juliette, aquela ganhadora do BBB, fazer com que ela ganhe a Barbie. A Barbie do Cariri. Mas tanta gente bonita, tanta gente, ela quer porque quer ganhar a Barbie do Cariri. A Oxi Menina. É, gente, a Oxi Menina quer porque quer ganhar a Barbie do Cariri, porque quer ir pra Londres e Paris, né? Inclusive, esses dias aí, eu vi a Aninha conversando com ela e disse, rumo a Paris. Eu queria ver, eu queria ver a Oxi Menina em Paris, em Londres. O que será que ela vai fazer, minha gente? Olha, é querer demais, né? Porque ela tá se achando assim, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, achando que tantas gurias que parecem realmente com a Barbie, ela quer ser a Barbie do Cariri. Um, dois, três, não se enxerga mesmo. Minha nossa senhora. Esses dias eu vi um vídeo do Dilson e Boulay, falando do relaxamento, né? E aí ele mostrou uma foto lá das comidas que elas estavam fazendo pra comer e a lavagem do lado. Aí eu fui lá ver aquela menina do céu. A engenheira, né, mostrando as coisas do, como é que se diz, a forma como se fazem almoço no sertão, né? Na roça. Aí mostrou a mãe dela naquele fugareiro lá, né? Então, daí, gente, realmente, a panela de feijão aqui cozinhando, uma panela de lavagem de porco do lado e no chão, no chão, uma panela, uma panela, né? Com as carnes salgadas ali, dessalgando pra botar, eu acho que no feijão vou fazer pra elas. Mas a panela de, o balde de lavagem de porco ali no meio, ali no meio, né? Esses dias aí a Oxi Menina disse que tava de regime, que ela tinha ido numa nutricionista, né? Ou é mentirosa. Gente, olha, ela diz que não. Ela diz que nós, os rezeístas, ganhamos visualização em cima dela. Vai ter que ganhar, minha filha. Vai ter que ganhar. Não adianta querer esconder uma coisa que tá aí pra todo mundo ver, pra todo mundo falar, né? Porque assim, ó, cadê o diploma da faculdade? Cadê a festa da faculdade? Até hoje eu não engulo essa faculdade, minha gente. Até hoje eu não engulo. Eu só acredito vendo. Agora me digam, uma pessoa que tem faculdade, terminou a faculdade, né? Aí vem de socada, caminhando de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ontem, jogando bola. E ontem, jogando bola. Ave Maria! Na hora que ela deu uma corridinha pra pegar a bola. A coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Madu, tu tá com preconceito? Não. Não, eu não tô com preconceito. Mas eu acho ridículo a pessoa querer fazer uma coisa que... Olha, gente, é paiaçada. Quando eu digo que é paiaçada, é. Falando do tal do regime. Aí, porque foi de uma nutricionista, aí comprou um monte de bobagem, né? Aí, quando chegou lá no gramado, era xilito, né? Xilito. E só falava em comer, em comer, em comer. Só comia quando era, na hora da comida de graça. Porque na hora de comer mesmo, era xilito. Né? Daí, essa semana, na casa dela, ela... Porque a criatura, se vocês perceberem, quando ela se acorda, ela gosta de fazer uma posezinha. Ela já liga o celular, né? Ela já liga o celular dela e aí faz aquela cara... Ai, aquela cara de bobeira. 33. 33. Aí, a criatura já se acorda. Eu acho que ela acorda, liga o celular e já vai lá pro meio da estrada, dizendo que vai caminhar. Pense. Aí, ela foi fazer um café, né? Um café pra ela, porque ela estava de regime. Comeu meio meio quilo de mortadela. Meio quilo de mortadela com cuscuz. Olha, gente, se eu comesse meio quilo de mortadela... Uma fatia, pra mim, já é demais. Tá aqui, meu velho, pra não deixar mentir. Eu como uma fatia e, olhe lá, nem de mortadela eu gosto. Ele tá dizendo que gosta. Geralmente, eu compro daquela defumada. Mas, assim mesmo... Olha, é difícil. É muito difícil. Aí, a pessoa me... Se eu comesse meio quilo de mortadela com um prato de cuscuz... Gente, eu ia passar a semana toda sem precisar comer nada. Porque, olha, eu nunca vi. Aí, ontem... Tá, agora me diga uma coisa. Ô, irmãozinho horroroso aquele. Pelo amor de Deus. O homem ainda me acha uma mulher. Parece um pau de vira-tripa. A diva. A outra só chama ela de diva. Sim, porque se botar a diva junto com a turma ali... Porque aqui, olha... Se vocês prestarem atenção, a di... Quando tá bem arrumadinha com aquele cabelo... É a mais bonita. É a mais bonitinha. Pois é. E isso, calada. Porque abriu a boca e já estraga tudo. Abriu a boca e já estraga tudo. Mas eu vou perguntar pra ele... Fofocalizando com ele. Ô, fofocalizando com ele. Pelo amor de Dadá, me conte. É verdade... Que, oxe, menina, quer ser a bar mitucariri. Ela quer porque quer... Ela tá pedindo, assim... Os inscritos dela tudinho. Pra clicar ela lá no canal da Juliette. Pra Juliette enxergar ela. Né? Pra ela ganhar o concurso. Minha gente do céu. Olha. É aquilo que eu sempre digo. Eu morro e não vejo tudo. É cada coisa nessa plataforma, assim. Olha. A Aninha comprou um carro. Comprou outro carro. Agora, pense no carro que ela comprou. Né? Pense. Um carro igual o que a irmã tinha. Igual o que a oxe menina tinha. Né? Porque a Aninha, ela é assim. Se ela vê uma irmã com alguma coisa diferente, ela vai lá e compra. Né? Ela comprou o tal do fogão com lareira, com forno, com churrasqueira pra mãe dela. Não se contentando, comprou pra ela também, né? É. Aí, a mãe dela tinha comprado uma cama com aquela... Com aquele coisa assim na frente da cama. Ela foi lá, também mudou a cama dela. A oxe menina comprou um guarda-roupa com bastante espelho. A Aninha foi lá e comprou também. Né? Foi lá e comprou também. A Aninha viu que a Di botou todo o piso na casa dela. A Aninha foi lá e botou todo o piso na área dela. Né? Olha, vou te dizer que a inveja ali, ó, ronda. Ai, porque tem inveja de mim. Elas mesmas, ela, principalmente a Aninha. Aninha. Não pode ver uma das irmãs, porque a Aninha queria uma caminhonete, o modelo mais novo da Fiat, pra poder andar com aquele pancadão dela pra cima e pra baixo. Não, me comprou. Ai, comprou, né? Um Uno automático. Olha, né? Vamos ver. Agora eu quero saber uma coisa, minha gente. Aonde é que tá tanto dinheiro ali? Porque, olha, o que a Aninha gasta... Olha, vocês prestaram atenção que aquela churrasqueira não é barato. Mandou fazer toda aquela cozinha gourmet. Mandou botar piso naquela área toda. Comprou aquela mesa, que aquela mesa não é barata. Deixa eu ver, comprou um carro. Será que é tudo do robozinho, minha gente? Será? Será que o robozinho dá tanto dinheiro assim mesmo? Olha, não sei não, hein? Até quando será? Agora eu queria saber de onde que vem tanto dinheiro. É porque, pela visualização dela, não dá tanto dinheiro, não. Ela não ganha 40 mil. Quem ganha 40 mil é a Lázara. A Lázara. Que é 72 mil, cento e poucos mil, 300 mil visualização. Mas a Aninha é 30, 40, 50 no máximo. De vez em quanto. De vez em quanto. E aí a mulher só... E toda hora é gastando, é gastando, é gastando, é gastando. Se bem que aquelas roupas, aquelas besteiras, aquela compra, que dali é coisa que... Mas a mulher gasta muito. É muito dinheiro, minha gente. É muito dinheiro. Agora eu vou dizer aqui uma coisa. Na hora que o leão pegar... Porque a Lázara também... A Lázara com a manhã... A Lázara se ferrou porque a Lázara não sabia do imposto de renda. O Chico Museu também se ferrou porque não sabia que tinha que pagar imposto de renda. Essa menina é só comprar... É carro, é moto, é compras e mais compras e mais compras. Daqui a pouco o leão vai pegar ela. Daí eu quero ver o bicho pegar. É que nem a Oxi. A Oxi é viagens, né? É carro, é comprando casa. E será que tão legal com o leão? Porque na hora que o leão pegar, eu quero ver gente sair gritando. E é bem assim, minha gente. Então, vou terminar esse vídeo pensando... Oxi, menina. Vai ou não vai ser a Barbie do Cariri? Hein? Oi, Eli. Oi, vou focalizando com o Eli. Me responda essa pergunta. Por favor. Estou curiosa para saber. Pois então. É, agora é... Agora eu vou dar um jeito na minha vida. Hoje começam as aulas. Feliz mês de agosto, viu? Hoje, primeiro de agosto. Vamos... Daqui a pouco é dezembro. Minha gente do céu. Daqui a pouco estamos aqui pintando a casa, fazendo, acontecendo, arrumando tudo para o Natal. Se Deus quiser. Um beijo para vocês. Até mais tarde. Hoje tem mais, viu? Tchau.